Horas e cinquenta e sete minutos, uma notícia triste porque uma mulher foi morta a tiros pelo próprio marido em Corumbá. O selo basta já estar aqui porque a gente precisa falar disso com muita tristeza. Vou chamar o Raul Araújo que tem mais informações sobre esse que já é o nono caso de feminicídio no estado, somente este ano, gente. Raul, bem-vindo mais uma vez. Quais as informações? Oi Caio, esse caso aconteceu na região de Paiaguas, que fica a cerca de cento e treinta quilômetros de distância da área urbana aqui de Corumbá. Segundo o boletim de ocorrências, Neiva Gomes Soares, de quarenta e cinco anos, foi baleada pelo próprio marido, o Odair Vieira Soares, de cinquenta e dois anos, que depois tentou tirar a própria vida. Uma equipe da marinha foi até o local do crime para fazer o resgate dos dois de forma aérea até a área urbana aqui da cidade. Militares do corpo de bombeiros prestaram os primeiros socorros, mas a mulher já tinha morrido. Já o suspeito foi encontrado com ferimentos no ouvido por causa do disparo de arma. Ele foi encaminhado para o pronto-socorro aqui de Corumbá e segue internado em estado grave. O corpo da vítima segue em perícia no IML aqui da cidade e ainda não há informações sobre o velório dela. O caso foi registrado como feminicídio na delegacia da mulher e será investigado pela polícia civil aqui de Corumbá. Caio. Obrigado, Roma, pelas suas informações aqui no MS1. A gente segue de olho nesse caso por aí, tendo detalhes, pode atualizar, tá bom? Dez horas e cinquenta e oito minutos.